Prazo para se inscrever no Enem acaba amanhã. E mais, Brasil, Bolívia, Peru e Equador vão se unir para combater a entrada irregular de haitianos em território brasileiro. E ainda nesta edição. Termina nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra a gripe. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Já são 5 milhões e 800 mil inscritos no Enem. A nota do Exame Nacional do Ensino Médio é usada como critério de acesso à educação superior. E atenção, as inscrições terminam amanhã, às 23 horas e 59 minutos, no horário de Brasília. Bárbara se prepara para o vestibular de medicina e também para a prova do Enem, que será aplicada nos dias 24 e 25 de outubro. Na rotina diária de estudos, não fica de fora nem os feriados. A rotina é bem cansativa, principalmente no finzinho, véspera de prova. Eu chego todo dia cedinho aqui no cursinho, às 9 horas, vou embora só às 10 da noite. E tem que ser intensivo, assim, tem que ser bem intenso para conseguir, né? Até agora, 5 milhões e 800 mil estudantes já se inscreveram para o Enem 2015. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, só até amanhã. A nota do Enem é usada como critério para ingressar em 115 instituições públicas de ensino superior de todo o país. O desempenho na prova também é usado para participar do programa Ciências Sem Fronteiras, para concorrer a bolsas parciais e integrais do ProUni, o programa Universidade para Todos, e ainda se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A rotina é bem intensa, mas quando for aprovada vai valer muito a pena. Eu vejo isso com muitas pessoas que eu conheço, que passaram, e elas estão felizes demais e eu quero isso também. Nesta edição do Enem, estão isentos da taxa de inscrição os concluintes do ensino médio em 2015, matriculados em escolas da rede pública e também as pessoas que se declararem carentes. Para os demais, é preciso pagar uma taxa de R$ 63. O pagamento deve ser feito até 10 de junho. Até o dia 22 de junho, professores de medicina podem se inscrever para participar da formulação do Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos de Instituições de Educação Superior Estrangeiras. O profissional deve ser graduado em Medicina, ter o registro profissional no Conselho Regional e ser professor em uma instituição de educação superior credenciada. Mais informações no site do Ministério da Educação. Brasil, Bolívia, Peru e Equador vão se unir para combater a entrada irregular de haitianos em território brasileiro. A informação é do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que se reuniu esta semana com autoridades nos três países da América do Sul para discutir o assunto. Segundo Eduardo Cardoso, uma das saídas para resolver o problema é ampliar a concessão de vistos em Porto Príncipe, no Haiti. Nós queremos combater as organizações criminosas, mas permitir que aqueles que querem vir ao Brasil venham de maneira legal. Para isso, nós vamos ampliar a expedição de vistos em Porto Príncipe, no Haiti, e vamos discutir medidas policiais e de controle migratório legalizado entre esses países. Portanto, nós decidimos fazer primeiro uma reunião técnica, que será feita nos próximos dias, em data a ser combinada com os quatro países, e após a reunião técnica, que é onde serão discutidas as medidas de comum acordo que serão tomadas, nós iremos fazer uma reunião de ministros para que, politicamente, nós possamos, então, bater o martelo. O programa Mais Alimentos Internacional estimula a exportação de maquinário agrícola de empresas brasileiras de pequeno e médio porte. A comercialização com países da África e das Américas tem condições facilitadas de pagamento. Essa empresa de médio porte da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, vende produtos para preparação e correção do solo. No ano passado, mais de 110 máquinas foram compradas pelo governo do Zimbábue. Nessas fotos, dá para ver os equipamentos sendo entregues ao país da região sul da África. A compra foi intermediada pelo programa Mais Alimentos Internacional. Estamos desde o início nesse programa, que ele tem uma enorme vantagem para nós do ramo de implementos agrícolas, em vista de que direcionamos a produção para o pequeno e médio produtor, que não tem acesso, praticamente, às facilidades de financiamento e de ter esse implemento junto à sua fazenda e seu respectivo segmento de produção. O programa foi criado em 2010 para financiar a compra de máquinas e equipamentos agrícolas produzidos no Brasil para outros países. A iniciativa colabora no combate à fome e no desenvolvimento rural dessas nações. Em conjunto com a exportação, levar um conjunto de políticas públicas que tornam o Brasil referência para a agricultura familiar. Então, políticas de crédito, política de assistência técnica, política de compras institucionais de produtos da agricultura familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse conjunto de políticas públicas, junto com o conjunto de máquinas e implementos agrícolas, fazem muita diferença para as agriculturas familiares desse país. As condições de crédito são facilitadas. Os países têm até 15 anos para pagar os empréstimos, com 3 anos de carência e juros de 2% a 3% ao ano. Participam mais de 500 empresas exportadoras brasileiras. Dessas, 30 já estão exportando para os países parceiros. Zimbábue, Moçambique, Senegal, Gana, Quênia e Cuba. Em 2015, a ideia é ampliar a quantidade de empresas exportadoras e aumentar o número de países participantes, tanto na América Latina e Caribe, quanto no continente africano. É um programa que tem um duplo benefício. Ele é bom para os agricultores que modernizam e equipam as suas propriedades e é bom para a nossa indústria nacional porque estimula a demanda, estimula a produção e gera empregos e renda para os nossos trabalhadores. O Brasil está participando do Fórum Agricultura Internacional na Expo Milão, na Itália. 147 países participam das discussões. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patroza Nanias, está apresentando a experiência da agricultura familiar brasileira e também os esforços pela superação da fome. Como o Brasil, no ano passado, em 2014, foi retirado do mapa da fome, um reconhecimento internacional de que o Fome Zero e os programas sociais que nós montamos e desenvolvemos no Brasil, nos governos Lula e Dilma, deram realmente resultados positivos, então eles nos convidaram para virmos aqui falar sobre essas experiências. No final do encontro, será lançada a carta para reunir as principais questões sobre o uso sustentável dos recursos naturais do planeta e a garantia ao direito à alimentação para as futuras gerações. A campanha de vacinação contra a gripe termina amanhã. A vacina está disponível em todos os postos de saúde do país e é de graça. Devem-se vacinar idosos, crianças de seis meses a cinco anos de idade, mulheres grávidas e trabalhadores da saúde. Até agora, 34 milhões de brasileiros foram vacinados, quase 70% do público-alvo. A meta é imunizar 49 milhões de pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia e em até 75% a mortalidade por complicações da gripe. Atualmente, no Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas sofrem de doenças raras. Para levar mais qualidade de vida a essas pessoas, o Ministério da Saúde vai padronizar o atendimento em todo o país. Ana Carolina nasceu com uma doença genética que torna sua pele sensível e sujeita a infecções. Chamada de epidermólise bolhosa, a doença não tem cura, mas um tratamento oferecido pelo SUS permite que os pacientes tenham qualidade de vida. Caso eu não recebesse nenhum curativo, nenhum suplemento, nada pelo governo do Distrito Federal, eu estaria gastando algo em torno de 60 a 70 mil reais por mês, certo? Para ter esse tratamento realmente de qualidade. A definição utilizada pelo Ministério da Saúde é o recomendado pelo OMS, que considera rara uma enfermidade que afete até 65 pessoas em cada 100 mil. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, de 6 a 8% da população pode ter algum tipo de doença rara. Desde 2014, o Ministério da Saúde conta com uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras. E para aprimorar o atendimento a esses pacientes, o Ministério quer padronizar a assistência em todo o Brasil. Os protocolos e as diretrizes terapêuticas vão orientar para que os médicos, de uma maneira padronizada no país inteiro, fiquem com um guia, uma orientação de como fazer o diagnóstico e como fazer a administração de medicamentos. Uma outra coisa é que quando se faz o protocolo, a elaboração do protocolo, quando exige a necessidade do Ministério incorporar um novo exame, um novo medicamento, ele já é incorporado mais fácil, exatamente porque ele faz parte desse protocolo. A Organização Mundial da Saúde aprovou no mês passado uma resolução que chama a atenção para as graves consequências da poluição atmosférica para a saúde pública e a economia, especialmente nos países mais pobres. O Brasil está entre os países que aprovaram o texto e tem tomado medidas para melhorar a qualidade do ar, principalmente nos grandes centros urbanos. Destaque para a frota de motocicletas. É quase impossível ir para a rua e não ver uma delas. A presença das motos no trânsito cresce em ritmo acelerado. Em 1970, eram 62 mil motocicletas registradas no Brasil. Em 2012, segundo estimativas dos fabricantes e do próprio Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, o número ficou próximo a 20 milhões. Mesmo com o aumento da frota, a emissão de um dos principais gases causadores do efeito estufa, que provoca mudanças climáticas em todo o mundo, diminuiu. O número caiu de 5,5 milhões de toneladas de monóxido de carbono em 1991, para 1,3 milhão em 2012. O segredo para essa conta foi a criação do Programa de Controle da Poluição do Ar por motociclos e veículos similares, Promote. Iniciado em 2002, aproximou o Brasil dos países europeus no quesito emissão de gases poluentes por motocicletas. Esse programa, ele complementa o Proconve, que é um programa da década de 80, que está em vigor desde a década de 80, e que tem o mesmo objetivo com veículos leves e pesados. Então, basicamente, toda essa estratégia, o Proconve e o Promote, visam controlar a emissão de poluentes atmosféricos de fontes móveis, como os veículos e as motocicletas. Mais de 8 milhões de pessoas morrem todo ano por causa da poluição do ar, segundo a Organização Mundial da Saúde e OMS. No Brasil, um estudo da Universidade de São Paulo mostra que a poluição atmosférica vai ser causa de 250 mil mortes nos próximos 15 anos, 25% delas somente na cidade de São Paulo. Um milhão de pessoas vão ser hospitalizadas, com gastos públicos de aproximadamente um bilhão e meio de reais. 90% da concentração de material particulado no ar vem de veículos motorizados. Daí a importância de controlar essas emissões. O sistema antigo, ele polui muito, porque tem muita perca de queima. O sistema novo já é mais controlado, você consegue fazer a queima só do que precisa. Motos mais modernas como essa poluem quase 70% menos que os modelos anteriores, que não tinham controle de emissão. Esse aqui é o Paulo Cesar Lodi, mas todo mundo conhece ele como pica-pau. Agora está na hora de tirar o capacete para a proteção, ele vai colocar o chapéu, que é característico do motoclube dele. Paulo, fala aí para a gente, O que essa mudança trouxe de positivo para vocês, motociclistas? Mudou a visão que a sociedade tem de vocês? Com certeza. Depois desse plano governamental que visou baixar o índice de poluição, a motocicleta deixou de ser a vilã da história. É importante ficar ligado nessa questão da poluição. Graças a Deus as montadoras cumpriram a tabela à risca. A gente está em um patamar mundial bem legal. O ranking da motocicleta despencou. Graças a Deus a gente não está figurando como um dos primeiros da lista. E agora está bem legal. No Arquivo Nacional estão os documentos que contam a história do Brasil. No acervo disponibilizado para o público, os assuntos mais procurados são os papéis que datam do período da ditadura militar e também os registros sobre aparições de OVNIs. Criado em 1838, no Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional é a segunda instituição mais antiga do país, fundado 30 anos após a imprensa nacional. Com a função de preservar e divulgar documentos públicos, o acervo tem papéis que datam de 1535. O Arquivo Nacional tem material disponível para pesquisa em prédios no Rio de Janeiro e em Brasília. A estudante do curso de arquivologia na Universidade de Brasília, Clara Andreosi, diz que aproveita o arquivo para pesquisar temas relacionados aos seus artigos acadêmicos. Ele está guardando todo o nosso patrimônio histórico, toda a história do Brasil e também todas as relações que a gente teve aqui. Então, toda essa informação que ele traz é muito importante que seja bem preservada. O acervo tem 55 quilômetros de documentos textuais e 1 milhão e 700 mil fotografias e negativos. Os documentos mais procurados são os relacionados ao período da ditadura militar. Só os arquivos de censura, filmes, livros e músicas ocupam cerca de 3 mil caixas como essas. A partir de julho, 300 mil páginas da Comissão Nacional da Verdade estarão à disposição do público. A sociedade brasileira esperou 30 anos, quer dizer, do fim da ditadura em 1985 para chegar a 2005, quando o presidente Lula então fez o decreto e tira da BIM, a Agência Brasileira de Informações, a documentação do serviço secreto do governo militar, que é a USNI. Junto com essa documentação, veio também a documentação do Conselho de Segurança Nacional e da Comissão Geral de Investigações. Outro tema que desperta o interesse do público são os OVNIs, objetos voadores não identificados. O Arquivo Nacional disponibiliza na internet mais de 700 dossiês, com formulários, desenhos e fotos, que são enviados a cada dois anos pela aeronáutica. Para mais informações sobre o acervo da instituição, acesse a página do Arquivo Nacional na internet. Criado há 10 anos, o Portal Inovação oferece um espaço onde empresas especialistas, instituições de pesquisa e órgãos de governo interagem para promover uma inovação tecnológica. E uma consulta pública foi aberta para melhorar o portal. A plataforma disponibiliza conteúdo especializado aos principais atores de inovação do país e acesso às informações sobre programas de apoio à inovação, notícias, legislação, laboratórios e redes de serviços tecnológicos. Tudo de forma gratuita. Quem faz o cadastro tem a possibilidade de formar redes de relacionamento e a ferramenta conta com grande base de dados, que permite o encontro de ofertas e demandas na inovação. E para aprimorar o serviço, foi aberta uma consulta pública para receber sugestões dos usuários sobre itens como navegação, conteúdo e linguagem da ferramenta. A pesquisa está disponível até o próximo dia 15. O endereço da plataforma na internet é www.portalinovação.mct.gov.br Foi realizada na manhã de hoje, aqui em Brasília, a primeira corrida pelo Meio Ambiente 2015. O evento faz parte das comemorações no Dia Mundial do Meio Ambiente. Incentivado pela namorada, Gabriel resolveu participar pela primeira vez de uma corrida. Em troca da inscrição, levou pilhas usadas e CDs velhos. Além de uma programação boa para o feriado, poder praticar algum esporte, algum exercício físico, iniciativa interessante, preocupação com o meio ambiente, você poder contribuir para preservar toda essa natureza que está em volta da gente. Para participar da corrida do meio ambiente, era preciso doar um lixo eletrônico. As caixas de arrecadação ficaram cheias de pilhas, computadores, cabos e celulares. O material foi encaminhado para uma organização não governamental, responsável por fazer com que os produtos voltem a funcionar ou sejam reciclados. Tiago participa de corridas com frequência. Quando soube da possibilidade de cuidar da saúde em troca de um eletrônico, não pensou duas vezes. No geral, é difícil você achar locais apropriados para o descarte desse material, né? Às vezes a gente acumula um monte de coisa lá, de bateria de celular velha, carregador velho e não tem onde descartar direito, tem que ficar procurando os pontos. Aí aqui centralizou para a gente, facilita um bocado. A ideia de cuidar da saúde e ainda ajudar o meio ambiente agradou. E as duas mil inscrições para a corrida do meio ambiente se esgotaram em 40 minutos. Nós decidimos fazer isso para tentar colocar a ideia de meio ambiente, de sustentabilidade com bem-estar e qualidade de vida. Ter um desenvolvimento sustentável, ter práticas sustentáveis leva a qualidade de vida e ao bem-estar. E nós estamos falando de vidas sustentáveis, esse é um desafio desse século e foi um sucesso. A gente tem uma discussão de acordo de logística reversa em relação à polícia tonal e resíduos sólidos, com a questão do língua eletrônico. Tivemos apoio dos correios, dos patrocinadores todos para viabilizar a caixa, essa estrutura. Os catadores estão aqui conosco, o Movimento Nacional dos Catadores, mais o pessoal da agricultura orgânica. Para quem não encarou os percursos de 5 ou 10 quilômetros, o evento contou com outras atrações. As crianças pintaram um mural em homenagem à Semana do Meio Ambiente. Já o seu Luiz aproveitou para fazer compras na feira de produtos orgânicos, enquanto o filho corria. Para mim foi uma surpresa encontrar uns produtos orgânicos que normalmente eu não compro, mas tendo a oportunidade eu compro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre o governo federal. Outros detalhes sobre o governo federal.